Olá pessoal, sou a professora Maria Cristina Barreiros, advogada e professora do Grão AB em Direito Tributário. E hoje nós vamos com uma dica que é top 1 para a nossa aprovação no exame de ordem sobre o princípio da legalidade. A legalidade é fundamental porque é ela que vai criar a nossa hipótese de incidência na nossa relação jurídica tributária para que a relação jurídica possa ser iniciada, para que ela possa ser deflagrada. E nós estudamos que como regra em direito tributário os institutos são legislados por meio de lei, por meio de lei ordinária. Artigo 150, inciso 1º da Constituição e o 97 do CTN. Somente a lei, lei ordinária, pode criar, majorar, reduzir, extinguir, mexer na base de cálculo de um tributo. Esta é a regra. Até porque não há crime sem lei anterior que o defina, não há tributo sem lei anterior que o defina e não há responsabilidade tributária, muito menos aplicabilidade e punição sem lei ordinária anterior que o defina. Só que esta é a regra. E onde cabe uma lei ordinária, também caberá uma medida provisória. Artigo 62, parágrafo 2º da Constituição, fala que a medida provisória, ela é fungível, substituível validamente com lei ordinária. O presidente da República, ele vai expedir uma medida provisória com força de lei. Então, onde cabe uma lei ordinária, também cabe uma medida provisória e esta é a regra. Mas, prova, 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 existe em tributário sete matérias reservadas à edição de lei complementar. E essas sete matérias reservadas à edição de lei complementar, você precisa ter na ponta da sua língua, fala comigo, bebê, que você vai passar na OAB, quais são as sete matérias de lei complementar em tributário, as normas gerais, todas as normas gerais, os conceitos, as explicações, as interpretações em tributário, são feitas por lei complementar. O empréstimo compulsório, que é uma das cinco espécies tributárias no 148 da Constituição, também por lei complementar. O IGF, o Imposto sobre Grandes Fortunas, 153, inciso VII da Constituição, por lei complementar. O exercício da competência tributária residual para criar novos impostos e novas contribuições para a seguridade. E aí vem a reforma tributária, o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, CBS, Contribuição de Bens e Serviços, e o Imposto Seletivo. Então, nós podemos afirmar que em direito tributário, nós temos sete matérias de lei complementar na ponta da língua, quais são? Norma geral, empréstimo compulsório, o IGF residual, IBS, CBS e Imposto Seletivo. Nessas sete matérias de lei complementar, não será cabível medida provisória e hipótese nenhuma. Mas eu queria tanto, professora, mas você não vai. Onde estiver previsto lei complementar, não será cabível medida provisória em hipótese nenhuma. Artigo 62, parágrafo 1º, inciso 3º da Constituição, ele fala que é vedado a edição de medida provisória em matéria de lei complementar. Gostou dessa dica? Compartilha com o seu colega que também será aprovado o exame de ordem. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino e venha receber esse conteúdo maravilhoso para buscar a sua aprovação. Vem com a gente! 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 Obrigado.